Vai, um, dois, três, bora. Alegria não paga imposto. Só nos faltava mais esta. Quero tudo bem disposto. Contentes na nossa festa. E a Alcântara TV faz favor, está em casa fazer um like na nossa página. Vamos promover a nossa magnífica terra. Melhor freguesia de Lisboa e quiçá de Arredores. Portanto, Alcântara TV, pegue!